Imagine um simples corte de cabelo te gerar mais de 200 mil reais de dinheiro. Parece ser impossível, não é? Mas não é. Isso foi exatamente o que eu fiz, mano. Um simples corte de cabelo me gerou mais de 200 mil reais com mais de 65 milhões de visualizações. Um simples corte de cabelo transformado em vídeo foi visto pelo mundo inteiro me gerando uma receita inimaginável. E para conseguir isso, eu tive que estudar muitas técnicas na área da barbearia. E muitos outros tipos de profissão também, como fotógrafo, videomaker e webdesigner. Agora, se com essas técnicas de corte de cabelo eu conseguia esse efeito incrível, eu tenho certeza que com as mesmas técnicas você conseguirá se tornar o melhor barbeiro do seu bairro, você não acha? Na verdade, esse vídeo já tem mais de dois anos, então atualmente eu tenho muito mais informações para te passar. Então clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado para ter acesso exclusivo. E detalhe, eu vou te dar o bônus de como tirar boas fotos e gravar vídeo, editar vídeos e fotos e ainda vou te ensinar como crescer no YouTube. Bom família, vamos fazer aquele degradêzinho aqui para vocês, tá? Vamos fazer um low fade aqui, ó, no afro, beleza? Vamos lá, vamos mostrar todos os passos para vocês. Primeiramente, eu vou passar a zero aqui, ó. Bem baixinho, tá vendo? Deixando a parte de trás aqui um pouquinho mais baixa, já para ficar um detalhe mais escuro mesmo. Tá vendo só? Dessa maneira aqui, ó. Deixar bem marcadinho, bem retinho. Ó, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado aqui desse lado, ó. E aqui a gente já marcou esse cabelo, ó. Tá vendo só? Agora, rapaziada, eu vou jogar na zero alto, ó. E vou tirar esse cabelo aqui, ó, puxando para fora assim, ó. Você já vê que já vai fazer o degradê rapidão, ó. Tá vendo só? É muito simples, ó. Olha lá como é que já ficou. Vou jogar na zero aqui, tirar só a marcaçãozinha aqui, ó. Dessa parte de baixo aqui, ó. A gente passou a zero antes, né? E agora a gente passou a zero alta. Então vai ficar uma leve marcação, ó. Já ficou assim, ó. O cabelo afro dele já ajuda a gente a atingir esse resultado um pouco mais rápido, tá ligado? Então, para algumas pessoas, o cabelo afro é um pouco mais difícil. Quando você pega o jeito, fica mais fácil, tá ligado? Não é tão difícil assim quanto parece. Porque ele te ajuda a você conseguir fazer isso daqui mais rápido, tá vendo? Vamos usar de acabamento agora, rapaziada, ó. Vamos usar ela bem embaixo aqui, criando uma outra marcação, tá vendo? Bem na partezinha de baixo aqui, ó. E com ela própria, a gente vai tirar essa marcação que a gente criou, ó. Tá vendo? Você vai usando aqui, ó. O ângulo de 45 graus, ó. Dá aquela leve esticadinha na pele. E vem tirando. E vem tirando. Tá vendo só? Dessa maneira aqui, ó. E aí já vai tirando toda a marcação que a gente criou com a própria máquina de acabamento, tá vendo? Olha lá, como deu uma clareada, ó. Agora a gente já vai usar a navalha aqui embaixo. Vamos fazer o pezinho dele agora, rapaziada, ó. O pezinho é uma coisa muito importante aqui nesse tipo de degradê, ó. Deixar um pouco mais redondinho, tá vendo? Isso aqui é mais questão de gosto mesmo, tá? Olha só. Dedo de apoio, tá? A gente vai ter que tomar cuidado com o dedo de apoio aqui, ó. E a gente vem tirando todo o cabelinho que a gente acha que não deve estar ali, ó. Tá vendo? Vamos colocar aqui embaixo aqui. Já vamos aproveitar e tirar esse cabelinho de baixo aqui, ó. Olha lá, como já tirou fácil, ó. E não criou outra marcação, tá vendo? Ó, vamos vindo aqui, ó. Tá vendo? Tirando todo o excesso, ó. Olha lá. Tirou toda a marcação, tá vendo? Tá vendo aqui, família? A graduação é bem simples, ó. Olha só. A gente só fez a graduação com aquela zero alta mesmo. Depois a gente tirou a parte de baixo. Já deu uma cara diferente. Só que agora a gente vai lavar. Vai dar uma esticada. Pra gente fazer meio que uma limpeza nesse degradê aqui, fechou? Vamos lá. Família, é o seguinte, ó. A gente já lavou o cabelo dele, tá? Já escovamos. Já alinhamos o cabelo dele também. Você vê que já ficou mais certinho a parte de cima. Só que se a gente puxa pra baixo aqui, ó. A gente vai ver que tem uns cabelinhos passando, ó. Tá mais escuro, tá vendo? Porque até agora a gente só fez aquele degradê passando a zero alta. Então a gente vai começar a fazer a limpeza desse corte aqui, ó. Vamos começar no Cobo Pente Mar Máquina. Tirando todo o excesso desse cabelo, ó. As partezinhas mais escuras, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É tirar tipo assim, o que dá pra tirar, rapaziada. Lembrando que a gente quer um degradêzinho mais escuro, tá? Então é tirando o que dá pra tirar. A gente não pode tentar arrumar 100% porque o cabelo afro em si, ele já tem tipo umas falhas naturais. Então a gente vai trabalhar aqui, ó. Tentando tirar essa marcação, tá? Falhas naturais é comum. Puxou pra baixo aqui, ó. Tirou o excesso. Tá vendo só? E aí a gente vem limpando, ó. Olha só a diferença que já deu aqui, ó. Daqui pra cá, tá vendo? Aqui tá bem escurão, ó. Então a gente vai puxando pra baixo aqui. E vai tirando o excesso, ó. Tá vendo só? Olha só como vindo naquela aclareada, ó. Mas mesmo aqui fica meio escurinho ainda. A gente só tá usando o combo pente mais máquina. Só que o cabelo tá bem seco e esticado. Isso aqui ajuda a nós, tá ligado? A auxilia. Nós conseguimos um resultado bacana. E aí Tá vendo só? Olha a diferença que já deu no degradê, tá vendo? Então tipo assim, primeiramente a gente tinha que fazer toda aquela parte lá, lavar o cabelo, escovar o cabelo, para depois nós vir tirando essas imperfeições aqui com o cabelo já esticado. Olha, se a gente tivesse tentado tirar essa parte antes, depois que a gente lavasse e escovasse o cabelo, a gente ia fazer dois trabalhos, tá ligado? A gente ia ter que tirar de novo, porque esticou, o cabelo ia ficar em algumas regiões maiores, para mostrar algumas partes imperfeitas e a gente teria que voltar aqui novamente. E aqui rapaziada, ó, degradizada, tá vendo? Simplesão, a gente já mostrou para vocês, jogamos uma correção capilar no pezinho aqui, ó, jogamos uma correção capilar também aqui nas partezinhas onde estava falhado, ó, e ó como é que fica, brabão de verdade, tá vendo? Agora é só você colocar em prática e conseguir obter excelentes resultados, fechou? Então, você já se imaginou chegando na sua barbearia pela manhã e já ter vários clientes te aguardando? Imagina você ser o barbeiro mais reconhecido da sua região, aquele barbeiro que todo mundo quer cortar o cabelo. Para isso, você precisa dominar muitas técnicas e tipos de cabelo, para você se tornar o barbeiro mais bravo de todos. Porém, isso acaba sendo difícil, porque você precisa fazer muitos cursos, certo? Na verdade, se você pensa assim, você está errado. Pois eu desenvolvi o treinamento segredo do barbeiro online. Um treinamento onde você poderá aprender tudo o que precisa em um único local. Então, corre e aproveita, pois está no valor promocional, você poderá aprender tudo em um único local. Clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado para você entender um pouco mais, fechou?